A Minha Vida É uma árvore de semente bem plantada Numa terra abençoada onde eu finquei raiz A Minha Vida é uma linda sinfonia Com momentos de alegria, de ternura, mas também de solidão Uma viagem de paisagens infinitas Por uma estrada tão bonita como o alto do coração Amei, sorri, sonhei, porque também fui muito amado E quando magoei, fui magoado Errei, sofri, chorei, mas consegui me levantar Por vezes me enganei, mas não deixei de acreditar Minha Vida é uma história de amor e paixão De amigos, de lutas, de sonho e emoção Eu não tive nem fiz tudo aquilo que eu quis Mas graças a Deus sou feliz Minha Vida é uma história de espinhos e flores O meu mundo é um palco de sons, luz e cores Se eu não fiz tudo aquilo que eu quis, tanto faz Com você hoje eu vivo em paz Amei diversas vezes Por vezes, mas também fui muito amado E quando magoei, fui magoado Errei, caí, me levantei, mas consegui chegar Por vezes me enganei, mas não deixei de acreditar Minha Vida é uma história de amor e paixão De amigos, de amigos, de lutas, de sonho e emoção Eu não tive nem fiz tudo aquilo que eu quis Mas graças a Deus sou feliz Minha Vida é uma história de espinhos e flores Nos seus beijos provei o melhor dos sabores Se eu não fiz tudo aquilo que eu quis, tanto faz Com você hoje eu vivo em paz Em paz Em paz Minha Vida é uma história de espinhos e flores